E aí tu leva um tiro de graça por causa da porra de uma facinha real dessa? É porque você sabe onde é que eu tô, né? Sim, é por isso. A gente tá vindo que quando tu botar a mão na cabeça, tu puxou a arma na cintura. Eu soltei, desculpe. Por que que você tava com essa faca aí, senhor? É uma proteção nisso. Proteção de quê? Assim, né? Porque eu não sei o que que pode vir do lado, né? Eu fico com ela guardado. Você tava usando droga, você? Não. Hã? Não, eu fumo. Eu não tava usando agora, não. Você fuma o quê? Maconha, crack? Maconha. Maconha, fuma crack também? Não, só maconha. Só maconha. Aí você tá aqui nesse ambiente totalmente escuro aqui, armado? Não, eu não vi ainda. Eu cheguei agora, senhor. Chegou agora? Foi. Sentiu a presença dos policiais e tentou jogar a faca fora, né? Não, eu não fui jogar fora. Eu só... Jogou no chão? Eu ouvi. Os policiais viram? É. Não é nada demais, não. Não é nada demais, não. Tá armado com faca. Você tem inimigos, você? Eu... 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 Eu...